Oi gente, tudo bem? Com vocês? E gente, eu vou estar aqui com o meu amigo, o Rato Brilho Fala Oi, o Rato Brilho fala oi Olha aqui gente, sombrinha batendo a CH Quer ver, sozinho gente Quem lembra desse aqui? Não tá travando gente, olha que beleza Olha Muito que não tá travando Olha Ele vai gravar Já Tô Ei guys Aí gente Tô Tô Tchutchuca 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 Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra TV, o meu corpo quer te ter Na madrugue ou na recaída, tive que chamar bebê Vou durar alguns minutinhos pra vocês descobrem Quem que é o homem Seja foco aqui nos comentários Não vale passar o vídeo pra gente Pausa agora E antes de pausar Só vou falar uma coisa pra vocês E ele tá com um corpo quadrado Tem dois com corpo quadrado Qual será que você quer, gente? O palhaço ou o chapolim? Não sabemos Carote oito louco O Rick desceu pra pista A menina ficou doida Começou a correria Tá poupada Vem tranquila Não cê na zona minha Tá poupada Vem tranquila Não cê na zona minha Tá poupada Gente, ele tá com um corpo quadrado Quem sabe aí já sabe Quem sabe aí já sabe, ó Ó Vem fora, gente Ele tem um nome meio estranho Ó, os dois tem nome estranho, ó, gente Tô E aí também E aí já meio de um nome estranho Só, pra, certo Um O couro vai comer Se você levar na minha cama eu vou te apiar Bora se entregar Que fogo não lembra 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 Ixi! Outro morreu, gente Vou aproveitar aqui Bora, 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 bora E se acabar a beleza Que fogo não lembra Ai, gente, pera Vou deixar minha marca Gente, vai ter que ficar assim Um pouco assim Eu vou lá buscando O palhacinho que Foi o bagelhão Né, gente? Tem até digital Tem que ajudar as pessoas O gente que ajuda Era meu contadinho Ela vai brotar Brotar, brotar Mec, mec No escuro Em depo Opa! Opa! Eu vou lá Dica de patina Não que de patina Eles passam Vai surpar Se você quiser eu te dou o mundo Mas você tá com tudo Se quiser eu te dou o mundo Gente, vai desistir as dúvidas, tá, hein? Tá bom pra vocês? Ah, gente Se você arrascar Vem aqui pro lado Ó, um aqui pro lado E o outro aqui pro outro, gente Sabe? Até você fazer com os dois dedos aqui Até ela ficar mais grande aí Pra vocês assistirem os meus vídeos aí Até ela ficar mais grande assim Pra vocês assistirem os meus vídeos aí Só funciona no Android No Android não Não usa o celular Só funciona no computador, gente Então quem tem Android Não tente que não vai dar certo Na madrugue ou na recaída Tive que chamar bebê É que eu vou acionar meu contatinho Ela vai brotar, brotar, brotar A palhacinha deve agulificar O que vai fazer o meu contatinho Ela vai brotar, brotar Ai, eu verei, gente Eu verei quem que é, meu amigo Brincadeira, gente Ele não é o palhacinha Ele é aquele lágrima Bota aí o vídeo Bota aí o vídeo Bota aí o vídeo É esse, ó Entra lá Ok, falou ok a maminha Tá embraçando sem ninguém Vem jogar um dão no pé No camarote muito louco O Rick desceu pra pista As menina ficou doida Começou a correr Tá bobada Vem tranquila Tá um cedo na mão na minha Tá bobada Vem tranquila Tá um cedo na mão na minha Tá bobada Vem tranquila Vai dar um cedo na mão na minha Vai, vai, vai pra ele É que eu vou acionar meu contatinho Ela vai brotar, brotar, brotar Meque, meque Ai, gente, voltou Voltou, voltou, voltou Se você quiser eu te dou o mundo Mas cê tá acostumado Se você quiser eu te dou o mundo Vou ter a buscar Outra é buscar É o meu 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 É que eu vou acionar meu contatinho Ela vai brotar, brotar, brotar Meque, meque no escuro em devolva-mura É que eu vou acionar meu contatinho Ela vai brotar, brotar, brotar Meque, meque no escuro em devolva-mura Se você quiser eu te dou o mundo Se você quiser eu te dou o mundo Vai ser taco Se você quiser eu te dou o mundo Vai ser taco Se você quiser eu te dou o mundo Vocês escutaram isso, né, gente? Minha barriga Mãe, já te dou o mundo Mãe, já te dou o mundo Mãe, já te dou o mundo Vai dar a sua missão Tá bom Tchuca, tchuca, vem Tchuca, tchuca, vai Tá em braço Tchuca, 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 tchuca Tchuca, 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 t Vai até não parar, você pode dar, né, e parar Com a acelerada, você pode fazer tudo devagar Você pode apertando várias vezes devagar, sabe, gente? E assim, como todo mundo já vai saber, né, gente? Porque eu tento você ir pro lado e pro outro, né, gente? Olha que invertido, ó, gente, ó Vou apertar nesse aqui, ó É pro outro lado O outro, né, gente? É um pouco difícil Essa aí, gente, é que você é novo Vê tudo Eu já estou aqui Aí, ó Aluncei 3, 2, 1 Ela é para Gente, ó Falou aí, claro, não tá de manhã? Não tá de manhã? Tá de manhã 20 Não, 8 e meia É 8 e meia? É 8 e meia da manhã Carinha, eu não sei se cata aqui na câmera, mas eu tô aqui com o reloginho, ó É 8 e meia Acho que não pega, não Acho que não pega no vídeo, sabe? Mas é 8 e meia 8 e meia da manhã 20 O que é isso, gente? O que é isso, gente? Eu sou o caó Eu sou o caó mesmo Vamos lá É um batati Sobe no batata É um patati, é um patatá É um patati, é um patati É um patati, é um patati, é um patati DJ Fully VH Uou! Café Bonitinho! É um salto, é um salto, caló Eu sou caló, eu sou caló Eu sou caló, eu sou caló Eu sou caló, eu sou caló Eu vou divinar Desce, desce no Patati Sabe, não cabe no patatá Desce no Pai e no Patati Sabe, não cabe no patatá Desce no Pai e no Patati Sabe, não cabe no patatá Eu vou, eu vou divinar Divinar, divinar Eu vou, eu vou divinar Uzude juntas Exageramos também A música da Luluca invadiu o jogo. Olha, gente, o meu negócio subiu ali. Olha, voltou. Gente do céu. A música da Luluca invadiu. 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 Olha, gente. Se você deitar na minha cama, eu vou te apiar. Bora se entregar. De fogo não nego. Falei no ar. Bora, bora, bora. Bora se entregar. Bora, bora, bora. Bora se entregar. Bora, 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 bora. O que você é nesse lugar? É o que você é nesse lugar? Oh, 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 oh. No seu coração. E quando lembrar, vai me procurar. O capricho é negro, diga o que sente. Essa noite vai ficar em nossos mentes. Galera. pa, bora, bora, bora. 안뇽 Se você entrar na minha cama eu vou te armear Bora se entregar, que porco não nego, também não arrego Bora, 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 bora se entrosar Bora, 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 bora se espregar Bora, 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 bora se entrasar Só vou raliola Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem No seu coração E quando lhe dá Vai me procurar O cabrinho ser negro Diga o que sentir Essa noite vai Ficar em nossos mentes Se escurrala no meu barco Tu vai ficar louca Boca de 5.888 Abraça meus amigos Cadu Gril Foi morto Fado do tá Se o couro vai comer Se você entrar na minha cama eu vou te armear Bora se entregar E porco não nego Se você entrar na minha cama eu vou te armear É isso que você entrar na minha cama eu vou te armear É isso que você entrar na minha cama eu vou te armear A CIDADE NO BRASIL